Oi gente, tudo bem por aí? Espero muito que sim, meu nome é Flávia, sejam muito bem-vindos aqui ao meu canal. No vídeo de hoje eu vou montar looks com a minha mais nova aquisição, a saia midi jeans. E eu tava querendo muito experimentar essa saia, eu já tinha visto na C&A, mas toda vez ela esgotava. Na loja física eu não conseguia achar pra experimentar, até que um dia, toda essa altitante lá pela Renner, fui buscar uma outra comprinha que eu também tô amando, inclusive vai aparecer no vídeo de hoje. E aí eu vi a saia assim, bem na entrada da loja, falei, é hoje que eu vou experimentar essa maravilhosa. E cheguei à conclusão que todos os looks que eu faço com calça jeans, eu consigo tranquilamente fazer com essa saia, e por isso que eu achei ela muito coringa, e eu espero que vocês gostem dos looks. Mas antes de mostrar os looks, já vou pedir pra você deixar o seu like aqui nesse vídeo, e em todos os vídeos que você assistir, de todo mundo, porque o like é muito, muito importante pra quem tá desse lado. Comenta também de qual look você mais gostou, me conta se você já sucumbiu à moda da saia midi jeans. E não esquece de se inscrever aqui no canal. Então, essa é a saia midi jeans que eu escolhi nesse tom, né, mais escuro, nessa lavagem mais escura, porque eu tenho várias calças jeans, aliás, eu tenho algumas, eu não tenho muitas calças jeans. Eu tenho algumas calças jeans de lavagens mais claras, e eu achei que essa escura aqui ia também trazer o diferencial no meu armário. E a modelagem dela é grande, tá, porque eu geralmente vou pro provador sempre com o tamanho 40 e com o tamanho 42, e essa saia aqui é tamanho 38. Ela já apareceu aqui em vídeo de comprinhas, assim, espero, né, se meu cronograma está certinho, foi o vídeo anterior, mas ela tem a barra, deixa eu mostrar aqui, ela tem a barra cortada, desfiada, e ela tem isso aqui na lateral, ó, tá vendo? Esse pedaço aqui, esse pedaço aqui na lateral, olha como ela é atrás, e tem a fenda que tá tão, tão, tão em alta. Nesse primeiro look trouxe a estrela do vídeo, a nossa saia jeans com essa blusa de cetim preta, que eu, assim, adoro, essa daqui, inclusive, tem um toquezinho mais acetinado, eu gosto muito desse tipo de blusa, camisa, porque eu acho que, principalmente, quando a gente combina com jeans, a gente dá aquela famosa elevada no look. Nos pés, coloquei a sandália preta, e pra arrematar esse look, eu acho que os acessórios fizeram toda a diferença, né, porque eu misturei o jeans com o preto, mas coloquei um cinto de corrente dourado, e a bolsa dourada também. Não esquece de me contar qual foi o seu look favorito, hein? Esse foi o look número um. Nesse segundo look trouxe a camiseta de algodão, pra mostrar que dá pra usar, sim, a saia jeans agora, na primavera-verão. Pra mim esse é um look super primavera-verão, então nem se fala. Então eu coloquei a camiseta de algodão branca, arrematei ali com o cinto, também num tom neutro. Repare que a bolsa, o cinto e a sandália não tem exatamente o mesmo tom, e não precisa. Mas todos eles estão na mesma cartela ali, do bege, do marrom, do marrom claro, e eu acho que ficou um visual super harmônico. Esse look pro inverno, que mal veio, e daqui a um mês já tá indo embora. Olha, eu fiquei satiada, hein? Eu comprei vários tricôs, e o inverno mal deu as caras. E nesse look eu coloquei a bota over the knee, que é aquela bota que ultrapassa ali o joelho. Se fosse um dia de muito frio, colocaria uma meia calça ali por baixo, ou até uma calça térmica. Então, dá pra você usar, sim, o jeans em dias em que está mais fria. É só você fazer as camadas embaixo de forma correta. Como o tricô ficou jogadinho, eu nem coloquei cinto nesse look, até porque a saia tá bem ajustadinha ali na cintura. Tricô listrado, super em alta. Aliás, as listras, independente da estação do ano, elas vão vir com tudo também na primavera, verão. Então, vale apostar. E eu acho esse tricô um charme, porque ele tem uma golinha assim, né? Tem um zíper, enfim. E pra arrematar, bolsa preta. Pra fazer aquele link, né? Que às vezes a gente não precisa fazer, mas às vezes a gente quer fazer, a gente quer combinandinho. O link da bolsa com a bota e até as listrinhas ali do tricô. Mais um look com camisa que eu particularmente sou completamente apaixonada. Por camisa. E coloquei essa camisa aí no marrom mais claro. Um tom de marrom que eu gosto bastante. E coloquei o outro item que eu falei que eu fiz a comprinha na Renner. Aliás, o dia que eu fui, experimentei a saia, eu fui buscar essa bota aí. A Renner fez uma super promoção de botas com 35% de desconto. E eu fiquei olhando a lista e pensei, que bota? Já que eu amo bota, né? Que bota que eu posso comprar para trazer uma informação a mais pro meu armário. E assim, a bota Animal Print fechou. Porque uma das estampas que eu gosto, não sou muito de estampa, né? Tô com essa blusa aqui, essa camisa estampada que eu comprei. Falei, já vou botar pra usar. E dentre as poucas estampas que eu gosto, está a Animal Print. E pra arrematar o look, coloquei a bolsinha preta, que tem ali uma das cores da estampa, da bota. Poderia ser também uma bolsa marrom, mas enfim. Nesse próximo look, tive que trazer um dos meus calçados favoritos, que é o mocassim tratorado. E aí, fiz essa proposta com tons mais claros e deixando só a saia como o ponto mais escuro do look, por ter essa lavagem um pouco mais escura. Outro queridinho que vai continuar com tudo em alta, hein? Que eu tô amando, amando muito usar, é o colete. E aí, eu trouxe esse colete clarinho, trouxe o mocassim claro e trouxe a bolsa clara também. Nesse último look, eu trouxe o tênis. Impossível não fazer uma proposta com o nosso bom e velho tênis, o supra-sumo do conforto. E pra não deixar o look tão básico, já que eu estou com jeans e com tênis, eu não trouxe a camiseta de algodão, mas ficaria maravilhoso esse look com camiseta de algodão. Só quis dar um toque diferente e trouxe uma camiseta, que na verdade é uma blusa, um tricôzinho branco. E pra arrematar a pochete, eu amo usar pochete desse jeito. É prática, você fica com as mãos livres pra ir pra show. Nossa, o que eu mais tenho usado no momento. Então, eu coloquei essa pochete preta. E ali na cintura, reparem no toque todo especial e fashionista do cinto Animal Print. Falei pra vocês, né? Que é uma das minhas estampas favoritas. E pra mim, um look diurno sempre vai ter espaço para um óculos. O óculos também tem o super poder de elevar o seu look. Naquele dia que você só passou um protetor, porque protetor tem que passar, né, gente? Só passou um protetor, não passou a maquiagem, bota um glóizinho, mete um óculos, pronto. Tá maravilhosa. Então, esses foram os seis looks, se eu não me engano, não é? Acho que eu montei seis looks. Me diz nos comentários qual o seu look favorito. Me diz, vou perguntar de novo, hein? Já se rendeu a saia mid jeans? Vai se render? O que você acha? Então, é isso. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Me diz nos comentários se tem alguma peça, algum item que vocês querem. Óbvio que eu preciso ter a peça aqui. Mas também eu posso, de repente, gravar um provador com essa peça em específico. Então, me diz qual a peça que você gostaria que eu montasse alguns lookinhos por aqui. Um beijo e a gente se vê nos próximos vídeos do canal. Não esquece de se inscrever, não esquece de deixar seu like, não esquece de comentar, tá bom? E não esquece de compartilhar. Beijo e até esses próximos vídeos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.